Olha pessoal, mais uma vez eu vou fazer a cobertura dos bastidores aqui do Muito Mais Verão e hoje eu comecei de uma forma diferente, a gente está aqui no estacionamento de Turgenerve que é justamente a entrada do prédio que dá acesso ao Skyloud, ao Skybar e também ao Mirante Sky Beach e a gente vai mostrar aqui, primeiro de tudo, entra aqui pelo estacionamento, tem alguns peixes aqui maravilhosos para quem entra aqui já é uma imagem sensacional e aí a pessoa vem por esse corredor aqui e vou mostrar para vocês o detalhe de como a gente vai chegar bem pertinho do céu através de um elevador aqui do Turgenerve essa entrada que a gente está aqui no estacionamento, ela vem pelo lado esquerdo do prédio aqui é tão grande que tem um residencial, que tem uma verdadeira praça de alimentação além de barbearia e esse espaço aqui, esse corredor, que olha só quem está chegando aqui para o Skybar, o Skyloud, onde a gente vai agora já vai se encantando com essa maravilha que são esses peixes aqui desse lado direito além de tudo, a estrutura deste local, deste corredor, de fato é muito bonita olha só que imagem maravilhosa e aí para você que ainda não conhece o Mirante, o Skybar, o Skyloud, vai fazer agora com a gente esse passo a passo e aqui no final do corredor, a gente já chega aqui no elevador e o passo a passo é o normal né, a gente chama o elevador elevador estou brincando né, tem que apertar aqui que o pessoal da técnica, neste momento, o pessoal da TV Munaira já está deixando tudo pronto lá por cima e a gente vai para lá agora é o 46º andar e você vai subir junto com a gente agora diretamente para o Skyloud vem comigo e a gente agora vai acompanhar os bastidores do Muito Mais Verão 46º certo, Skyloud subindo Skyloud subindo, vamos embora chegamos então aqui, muito obrigado viu certo, bom trabalho muito obrigado, bom trabalho para você também chegamos aqui no Skyloud é daqui que o Muito Mais está sendo apresentado durante este período de verão, é o Muito Mais Verão daqui do alto, a gente já mostrou diversas participações diversas bandas e você vai acompanhar comigo os bastidores chega para cá a imagem é sensacional o cenário já está montado é aqui no Skyloud que está acontecendo o Muito Mais Verão é aqui que Gerardo conversa com os convidados senta aqui e olha, eu fico encantado toda vez que a gente senta por aqui fica admirando a paisagem a gente consegue ver até Cabedeiro aqui do alto do 46º andar se você está querendo saber o que vai ter esse programa de hoje a gente vai mostrar a partir de agora toda a parte de câmeras, iluminação em sonorização já estão finalizando já estão sendo finalizadas agora aqui no Skyloud toda a equipe da TV Banda e Manaíra empenhada em levar um programa para você sensacional seja da parte física na estrutura do programa também com o entretenimento que o Muito Mais Verão está levando para a casa de cada um agora deixa eu sentar aqui no meio dessa equipe maravilhosa pessoal que já está ali organizando tudo meu querido Anderson já está tudo certo já? tudo nos conformes tudo preparado? preparado quarta edição do programa né vou estar quente aí para o telespectador curtir geral então se você está tudo pronto se vocês estão descansando aqui para daqui a pouco começar o programa? isso tem que descansar um pouquinho porque na hora do programa não tem como descansar né? Muito Mais Verão de hoje pessoal vai ter participações mais do que especiais inclusive algumas delas já estão por aqui o nosso cenário e contemplando claro a imagem maravilhosa que a gente tem daqui de cima enquanto o pessoal do som ali está testando o som e eu vou conversar com a Miramaya que hoje vai trazer muita música e muito entretenimento e claro um bate-papo bem legal com o Gerardo Ramelo aqui nesse cenário vou pegar ela de surpresa que está mexendo o celular aqui agora para a gente conversar um pouquinho e falar sobre esse programa maravilhoso e a participação dela aqui no Muito Mais agora você de casa já sabe qual pergunta eu vou fazer primeiro se ela já cantou em um lugar tão alto como esse essa é a primeira pergunta que a gente faz claro Mira deixa eu falar contigo rapidinho aqui pegando de surpresa e a pergunta que eu faço sempre nesses bastidores pode ficar à vontade nesses bastidores ou muito mais é se já cantou em um lugar tão alto assim nunca cantei em um lugar tão alto inclusive nunca vim aqui no Escalhão já é a primeira vez mas a gente já sabe que a nossa cidade tem essa vista incrível mas é sempre apaixonante e reapaixonante você ver assim daqui de cima de Camarote muito legal a gente sempre passa nas ruas, avenidas e aquela coisa de baixo a gente acaba não tendo noção de quanto de fato isso aqui é bonito a gente vê o mar a gente vê a área urbana os prédios e de fato João Pessoa é top exatamente eu não nasci aqui em João Pessoa eu nasci em Conceição do Araguaia no Pará mas eu graças a Deus tenho o título de cidadão pessoense e eu digo que eu sou paraibana com todo orgulho que eu cheguei aqui em João Pessoa eu estou com 7 anos, 8 anos então cresci aqui meus amores foram aqui minha profissão foi aqui eu tenho tudo a agradecer a João Pessoa tudo de gratidão pelo que eu sou pelo que eu me tornei e esse povo já conhece a Miramaya já sabe do trabalho que vem fazendo sabe que bota sempre para atorar como a gente fala e hoje não vai ser diferente não é isso? de jeito nenhum inclusive hoje tem música nova aqui no programa que é a música que eu acabei de lançar com o DJ Aleporto de Curitiba que é uma música maravilhosa que se chama novo capítulo em português mas a música é em inglês então ela se chama New Chapter e tem tudo a ver com essa fase de superação do Covid e que a gente está virando a chave da vida uma vibe assim incrível super para cima a música e vai ser uma honra cantar para vocês hoje aqui então a gente já sabe que vai ter música boa conversa boa e claro música nova aqui no Muito Mais Verão com o Vida Mai e é desse jeito que a Miramaia está passando o som está passando a voz também para levar muita música muito pop muito remix muita música dançante para você ter em casa nesse Muito Mais Verão olha aí Gerardo já está ali pronto toda a equipe se preparando para começar o Muito Mais e eu agora vou parar de gritar porque a música acabou estava gritando aqui vamos começar com o Gerardo agora para saber nessa quarta eleição do Muito Mais Verão o que vai ter de especial além de tudo aquilo que a gente já trouxe aqui né Miramaia vai deixar gelado e tem outras participações também desse programa especial que com certeza vai deixar saudades e a gente já sabe que outros projetos virão enquanto a Miramaia está ali tirando uma fotinha postando ali o look do dia e também claro nesse cenário maravilhoso a gente vai conversar agora com o Gerardo aí o Wesley o diretor está passando todas as informações em relação a uma programação do Muito Mais de hoje está aqui com o espelho a gente chama de espelho mas que de fato é o espelho do programa está tudo aqui preparado então vou aproveitar aqui para conversar com o Gerardo antes do Wesley passar todas as informações quarta edição do Muito Mais Verão um programa que tem sido muito bacana e inovando esses programas de verão aqui na Paraíba completamente e me sentindo assim consagrado porque a ideia de fazer um programa fora do estúdio sem ser com o apelo de outras emissoras que vão para o Pé na Areia aquela dificuldade a gente veio aqui para um lugar bonito com uma visão maravilhosa talvez a mais bonita de João Pessoa que é no Sky Lounge aqui no Tour Geneve no Alto Plano no 46º andar e aí uniu aí a vontade de fazer a época que é maravilhosa o apoio de patrocinadores que estão conosco sempre e que reconheceram e reverberam com a gente aquilo que a gente pode fazer de melhor na televisão paraibana então estou muito feliz então bom programa obrigado vamos lá vamos lá a gente vai seguir acompanhando por aqui a gente vai mostrar aqui a preparação são três câmeras aqui pessoal que vão captar todos os movimentos dos convidados do apresentador todo mundo que está participando aqui com o Gerardo no programa de hoje o Muito Mais Verão chegando a sua quarta edição e a gente claro está por aqui para acompanhar tudo pediram para tirar tudo aqui do estúdio porque vai começar o Muito Mais Verão de hoje e claro que vão me tirar agora porque eu também só estou atrapalhando aqui agora vamos embora o Damir Amaya está lá cantando ele daqui a pouquinho o Domingo vai entrar no palco do Muito Mais Kevin, Diana inclusive eu sei que você além de cantar muito Domingo joga muita bola com certeza futebolzinho está no sangue esporte também gosto muito de praticar e aqui em João Pessoa tem isso que deixa a gente com mais vontade de praticar mais então jogo bola jogo basquete tudo que tiver estou participando agora o que a galera de casa pode esperar para esse Muito Mais Verão de hoje? então hoje a gente vai vir com muita música dançante música eletrônica estou com um projeto com meus amigos da Sax Sense então vou cantar junto com eles então vai ser muito bom vocês vão gostar a gente tem DJ saxofonista e performance então quero que vocês vão continuar gostando e apreciando mais o trabalho os mais que vocês viram Tchau, tchau.